Alexandre Mária Hoje nós vamos conhecer a trajetória do Twitter, rever toda a sua evolução em uma linha do tempo, ano após ano, e tentar entender qual o futuro dessa rede social nas mãos do polêmico Elon Musk. Desde o começo dessa história já se passaram 17 anos, quase duas décadas, e com esse tempo de carreira, muita coisa aconteceu. Por exemplo, você sabia que o Twitter já foi dono do Vine, e que nem sempre existiram os Strange Topics ou as hashtags? Pois é, tem muita coisa. Pra entrar nessa viagem nostálgica, o ingresso é o seu like e a sua inscrição. Sejam muito bem-vindos ao Webpedia. Fala pessoal, meu nome é Everton e a gente vai voltar no ano de 2006. Você se lembra o que tava fazendo em 2006? Eu não, porque eu tinha 5 anos. Nesse ano, 4 pessoas importantes dessa história trabalhavam na Odeo, uma empresa de podcast surgida em 2005. Isso já... Em 2005 eu tava trabalhando no Bob's. Quase 20 anos atrás, quando o podcast era um formato exclusivo de áudio. Foi ali dentro que Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams e Bees Stone se conheceram. Esses são os verdadeiros pais do Twitter. Mas é claro que o crédito maior dessa rede cai sempre sobre o Jack Dorsey, que desde os anos 2000 tinha uma ideia de aplicativo, onde ele podia postar atualizações da sua vida em tempo real. Mas voltando a 2006, foi nesse ano que a Odeo resolveu investir na ideia, porque eles queriam algo bem diferente pra se destacar na concorrência. Eu tomei a liberdade, então, de dividir essa história em 5 fases. E a gente vai começar agora. Beleza. Criação. Essa fase inicial dura um ano, vai de 2006 a 2007, e teve dois logotipos como principais. Nessa fase de criação, a ideia era bem parecida com a que Jack Dorsey queria. Um mini-blog onde a galera poderia compartilhar apenas com textos o que que estavam fazendo. Tipo um SMS da internet, sabe? SMS é o Serviço de Mensagem de Texto pelo Celular, que as pessoas usavam antes de assistir o WhatsApp. Alguns nomes foram sugeridos pra esse serviço, como Cia Shells, Fred Starker e Status. Mas, felizmente, o nome Twitter foi o escolhido, porque simbolizava o som de pássaros piando. E a escrita era TWTTR, e teve esse logotipo verde. Inicialmente, era uma rede social apenas interna da Odeo. E na época, postar um tweet era chamado apenas de adicionar uma atualização. E o primeiro post da rede foi, claro, do Jack Dorsey, em março de 2006. Por questões de direitos autorais, em poucos meses o nome voltou a ser Twitter, do jeito que a gente conhece hoje. E a marca virou essa azulzinha clássica. Ainda bem, né? Foi só em 21 de julho de 2006 que o serviço foi oficialmente lançado pra todo mundo na internet. O site era bem básico, só permitia textos com até 140 caracteres, sem funções como retweet ou hashtags, mas já tinha a função de favoritar. Essa primeira fase durou até 2007, quando o Twitter se tornou uma empresa independente desvinculada da Odeo. A partir daqui, vamos conhecer a fase do crescimento. Essa fase vai de 2007 a 2010, e teve como símbolos o mesmo logotipo de 2007 e a criação desse passarinho simpático chamado Larry, que mudou bastante ao longo dos anos. Como empresa independente, o Twitter precisava conquistar seu espaço. Então, pra se divulgar, eles tiveram uma sacada genial em um evento, colocando dois televisores ao lado de um pau. A galera então podia assistir o evento que tava rolando, e também ler os comentários de outras pessoas em tempo real. Foi um sucesso. Em 2007, a página inicial era assim, e eu lembro vagamente disso. Mais funções também foram surgindo nessa fase. Em 2007 vieram as hashtags, em 2008 o Trendy Topics, e só em 2009 apareceu o botão Retweet. Uma curiosidade legal é que o RT já era usado como um retweet, mas o botão só foi surgindo esse ano. Tudo isso virou marca registrada do Twitter, você sabe bem. Assim como o Orkut, nessa época era possível personalizar as cores da sua home no Twitter. Muitos sites dessa época, inclusive o próprio YouTube, permitiam personalizar a página inicial. Uma curiosidade é que só em 2009 que o próprio Twitter começou a chamar os posts lá de dentro de tweets. A interface do Twitter continuava bem primitiva, e talvez até assustasse alguns usuários. Mas com o tempo, ela foi mudando e ganhando mais coisas. Em 2009, o ator Ashton Kutcher fez história ao ser o primeiro a alcançar um milhão de seguidores dentro do Twitter. E em junho do mesmo ano, o assunto mais comentado no mundo era sobre a triste notícia da morte do Michael Jackson. Em janeiro de 2010, o Twitter bateu mais um recorde. O primeiro tweet feito de fora do planeta Terra, direto da Estação Espacial Internacional. A Copa do Mundo na África do Sul em 2010 se torna outro dos temas mundiais mais importantes da internet. Com a facilidade e rapidez das informações, o Twitter ficou famoso como o melhor lugar para saber o que estava rolando no mundo em tempo real. Essa fase do crescimento se encerra após 2010, quando o Twitter propõe uma repaginada. Agora é a hora de falar de uma das eras de muitas mudanças no Twitter. Entre 2010 e 2016, o passarinho Larry continuou no destaque, passando por algumas evoluções, ganhando a sua versão mais icônica. No final de 2010, o Twitter renova sua interface para algo mais amigável. Ele deixa de ser um site de texto básico e complicado para ser um ambiente mais intuitivo e que combina com a realidade dos smartphones que estavam se popularizando. Em 2010, a rede ganhou suporte para postar fotos e vídeos direto da plataforma e a função Direct Message, a tão conhecida DM, também chega. Em 2011, chegaram as abas Conectar e Descobrir, que permitiam ver menções a você e descobrir novos temas e assuntos em alto. Eu não preciso nem dizer que elas acabaram se transformando nas notificações e na aba Explorar, que a gente usa hoje. A interface do Twitter nos smartphones era cheia de degradez e sombras. Algo muito específico da época, como eu explico no meu vídeo sobre a evolução do Android. Vai estar no final desse vídeo se você quiser assistir. Ah, e uma curiosidade é que o avatar padrão dos novos usuários se torna um ovo, o que faz total sentido com a rede social, né? Em julho de 2011, o Twitter chega traduzido para o Brasil, mas as pessoas já usavam ele por aqui desde 2008. Já em 2012, o novo ícone do Twitter entra em vigor, mais minimalista e funcional. Também é em 2012 que o Twitter compra a iniciativa do Vine e começa a desenvolvê-lo como um aplicativo. O Vine foi um app popular no início dos anos 2010, que permitia criar vídeos de apenas 6 segundos. E como o Twitter foi seu desenvolvedor, eles eram integrados entre si. Você lembra? Você conheceu o Vine? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho uma teoria de como conectar o Vine com a criação do TikTok, mas esse é um assunto para outro vídeo. A interface foi mudando sutilmente ao longo dos anos. E em 2013, eles apostam em um menu vertical do lado esquerdo e também abandonam a escrita Twitter, deixando apenas o símbolo do passarinho em destaque. As ações do Twitter foram lançadas no mercado também em 2013, fazendo com que a empresa valesse 31 bilhões de dólares. Muita coisa. E durante a famosa Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mais de 350 milhões de tweets foram feitos, um aumento de 300% em relação à Copa de 2010. E só para te lembrar, no ano que vem o 7x1 completa 10 anos, tá? É absurdo, eu sei. Mas sabe o que é mais absurdo? Você não ter deixado o like até agora nesse vídeo. O conteúdo tá interessante? Dá um trabalhão para fazer esse tipo de vídeo e eu só consigo continuar se você deixar um like aqui. Pode ser? Então me apoia, por favor, não vai custar nada para você. Mas voltando ao vídeo, ainda em 2014, a interface muda de novo para dar à versão web um visual mais parecido com a dos aplicativos. E aqui aparece o botão clássico de caneta e pena para você twittar, que também é outra marca importante do Twitter. A partir de 2015, a rede social trocou o botão favoritar pelo botão curtir, substituindo a estrelinha por um coração. Você sabia dessa? O botão curtir nem sempre existiu no Twitter. Em novembro de 2015, a hashtag PrayForParis ganha destaque para apoiar os habitantes de Paris durante alguns ataques terroristas. Em fevereiro de 2016, Leonardo DiCaprio recebe o seu tão esperado Oscar e a notícia gera um fluxo de quase 440 mil tweets por minuto, estabelecendo um novo recorde na plataforma. Ainda nesse ano de 2016, o Twitter completa seus primeiros 10 aninhos. Mas a partir daqui, a rede social vai enfrentar uma fase muito complicada, passando pela fase das pessoas tóxicas que não sabem ser pessoas boas lá. ...a sua maturidade e declínio. É, galera, nem tudo são flores e o Twitter enfrentou uma fase complicada depois do seu auge em 2016. Aqui ele começou a perder usuários ativos e teve dificuldades para crescer. Seu logotipo não mudou de forma alguma, mas a interface sofreu uma mudança radical. O número de usuários ativos, que chegou a cerca de 330 milhões em 2016, começou a cair desde 2017 e isso se deve a vários fatores. A concorrência das outras redes sociais foi uma das razões, mas também aquele velho probleminha com liberdade demais nos conteúdos que acabou gerando muitos discursos de ódio e abuso dentro da plataforma. Essa situação fez com que muita gente abandonasse o Twitter. Em 2017, o Twitter testou a função de criar threads, que são aqueles tweets que você posta em sequência. Mas só em 2021 essa função foi definitivamente implementada. E você lembra quando o número de caracteres aumentou de 140 para 280? Foi em 2017. Uma verdadeira revolução e uma tentativa do Twitter de atrair mais novos usuários. E em 2019, rolou mais uma mudança radical na interface, ficando bem próxima da que a gente conhece hoje, com o visual minimalista e menus verticais do lado esquerdo. E isso gerou até uma certa polêmica, pra falar a verdade. Vocês sabem, né? Usuários saudosistas sempre queriam ver a plataforma com a interface anterior. Acontece. Em novembro de 2020, é lançado o Twitter Flits, que eram basicamente stories, ou seja, tweets que desapareciam em 24 horas. Já em 2021, o Twitter lança a função Spaces, que é como uma resposta ao aplicativo chat de voz, o Clubhouse, que chamou bastante atenção na pandemia. Essas duas últimas funções que eu falei já foram desativadas. Bem, em 2021 também foi criado o Twitter Blue, um serviço de assinatura com benefícios adicionais, que era uma tentativa de gerar lucro, já que o Twitter sempre teve dificuldades nisso. Essa é uma das piores fases do Twitter, principalmente pelas diversas acusações de promover discurso de ódio e fake news, pauta que se tornou bastante recorrente durante a pandemia. Apesar do Twitter ter dificuldade em alcançar novos usuários, ele sempre foi palco de discussões, principalmente políticas e no meio dos influenciadores. E se tem uma coisa que o Twitter se destacou nessa fase, foi exatamente ser o maior centro de treta de toda a internet. Isso e ser um gerador de memes pra toda a internet também. Tá, com essa queda de usuários, popularidade manchada e falhas de segurança, será que é finalmente o fim da linha pro Twitter? Bom, ainda não, porque chegamos em um recomeço. Outro recomeço. Agora é o Elon Musk. Essa é a atual fase do Twitter e é a mais polêmica e bagunçada de todas. Por enquanto conta com duas mudanças de logotipo, mas uma mudança de gestão extremamente importante com a chegada do Elon Musk. É tudo muito recente, mas já podemos revisitar o começo, lá em 2022, quando o bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, demonstra interesse em criar uma rede social que promova liberdade de expressão na internet. E aí, você já pegou, né? Lembra que eu falei da liberdade de mais que o Twitter proporcionava? Já nesse momento, Elon Musk tinha comprado parte das ações da empresa, mas só em abril de 2022 ele fez um lance de 44 bilhões de dólares na rede social. Concluindo essa história em 27 de outubro de 2022, quando ele se torna um novo dono do Twitter. Jack Dovsey deixa a empresa pouco antes disso e decide focar de vez na sua nova rede social, a Blue Sky, que até agora a gente não sabe muito sobre ela. A partir daqui, uma nova era literalmente começa, com tudo mudando. É a era do Elon Musk. E após isso, em 2022, a empresa enfrenta diversas polêmicas, como demissões em massa e funcionários tendo jornadas de trabalho extremamente exaustivas. Também é nesse ano que o Twitter lança um infame selo de verificado pago que permitia a qualquer pessoa pagar para ser autêntica dentro da rede social. O que a princípio não foi visto com bons olhos, mas parece ser uma tendência em outras redes sociais. Em abril de 2023, o logotipo foi substituído temporariamente pelo Doge, o meme símbolo da criptomoeda Dogecoin. Em julho de 2023, o Elon Musk anunciou um limite diário para os tweets que os usuários poderiam ler, o que deixou muita gente revoltada. Tipo, você vai entrar na rede social e vai ter limite do que você pode ler ali dentro? Meio estranho isso aí, né não? Mas, aproveitando esse declínio, na mesma semana, o Mark Zuckerberg e a equipe do Instagram decidem liberar o Threads, um aplicativo extremamente similar ao Twitter, que tem a vantagem de ser integrado à plataforma do Meta. Finalmente, chegamos em 23 de julho de 2023, que pode significar a maior mudança e talvez encerramento do que um dia conhecemos como Twitter. O Elon Musk anuncia que é hora de dar adeus aos pássaros azuis. E sem nenhuma antecipação, a marca é decidida em enquete nos comentários de um tweet e agora é representada apenas por um X. Não só a marca se torna um X, mas o nome da rede social também vira X. A decisão é alinhar o Twitter com suas outras empresas, todas com um X em seus logotipos. Inclusive, a rede pode ser acessada pelo domínio X.com, que foi comprada pelo Elon Musk nos anos 90. E que eu prefiro nem entrar em detalhes, mas é muito esquisito tudo isso. Muitos outros usuários apresentaram alternativas até interessantes, que não precisavam matar o passarinho. Mas, apesar das polêmicas, a gestão do Elon Musk trouxe mais retenção para o aplicativo, ao mesmo tempo que atrai, mas também afasta novos usuários. Ele tem grandes planos para transformar o Twitter em um super aplicativo, que tenha carteira de documentos, chat, loja, monetização para criadores de conteúdo e muitas outras coisas. E essa é finalmente a nossa linha do tempo do Twitter, desde o seu início até agora, que pode ser o seu declínio. Pois é. E eu confesso que eu nunca fui um grande fã do Twitter. Talvez eu nunca tenha passado mais de 15 minutos lá dentro. Mas revisitar toda essa história me fez perceber a cultura e a importância que o Twitter teve para a internet ao longo de 17 anos. É incrível que quando algum assunto explode no Twitter, ele logo se espalha para todas as outras redes sociais do mundo. Agora, quantas ideias do Elon Musk só o futuro dirá se elas vão dar certo ou não? Vocês do futuro, comenta aqui. Tá dando certo? Tá tudo bem com o Twitter ou ele acabou? E me conta também o que você achou dessa história toda. Eu espero que você tenha gostado. E se curtiu, não esquece de me ajudar compartilhando esse vídeo. Porque, acredite, dá um trabalhão para produzir. Sou eu que pesquiso, gravo, edito, faço o roteiro e posto aqui para vocês. Então, galera, se não tiver alcance, infelizmente eu não vou poder continuar fazendo esse tipo de vídeo, beleza? Então, se você quiser me ajudar, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha. E quem sabe essa equipe não aumenta e eu paro de fazer tudo sozinho. Apesar que eu gosto, tá? É muito legal fazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado pela sua presença. E aqui tem mais dois vídeos aparecendo se você quiser continuar maratonando o canal. E eu sei que você vai gostar, beleza? Meu nome é Everton e eu vejo você num próximo vídeo. Valeu, Everton. Bom, gente, tá aí. Esse foi o Everton e eu já vou fazer até o seguinte aqui, né? Eu já deixei o like para ele e vou me inscrever para dar moral porque eu sinceramente gostei do canal do cara. Embora, pô, ele tenha 3.200 inscritos aqui. Esse vídeo aqui tem 11 meses, 881 visualizações. Eu não sei se ele continua postando o vídeo. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Tomara que ele esteja porque o cara tem potencial. Eu particularmente curti demais aqui o vídeo dele. Ah, que bom. Parece que tem vídeos novos aqui. Esse vídeo tem 3 dias, ó. Já deu mais de 18.000 visualizações. Ótimo. Um canal, pô, de 3.200 inscritos, tá ótimo. Tá ligado? Então, cara, tá de parabéns aí, mano. E continue, tá? Continue porque, mano, eu tenho potencial para um caramba. Eu particularmente gostei demais do teu vídeo, tá? E é isso, mano. Não sei se eu estou me repetindo muito aqui no que eu estou falando aqui. Mas espero que vocês tenham curtido o react. E falando sobre aqui o Twitter, é uma plataforma que eu até cheguei a ver aqui um outro vídeo também, que é até do... Do... Caraca, me fugiu realmente agora o nome do rapaz aqui. É o caraca. Drawmask. Foi até um vídeo lá que eu ouvi do Drawmask também sobre esse assunto. Eu cheguei a comentar que eu não, também, tipo, não fico nessa plataforma, embora eu tenha conta lá, eu sigo pessoas como o Vice Nerd, o próprio Drawmask, entre outros, mas eu nem fico nessa plataforma porque, mano, eu, na verdade, eu nunca tive tanto interesse. Eu nunca vi graça, de certa forma, nessa plataforma. Eu nunca vi graça nessa plataforma, mas eu cheguei a testar uma vez, escrevi um texto lá, mas eu vi que como é poucos caracteres que você pode utilizar, então meio que me fez, tipo, ah, é isso. Então, eu prefiro continuar no Facebook, Instagram, enfim. No Facebook, Instagram, eu consegui escrever mais coisa que eu queria do que no próprio Twitter, na época que eu fui testar isso. Então, eu, particularmente, já meio que fiquei com o nariz entortado, assim, pra essa plataforma. Mas hoje, eu continuo com essa antipatia, por assim dizer, né, pela plataforma, por causa do que ela se tornou. Na minha opinião, é uma plataforma muito tóxica. Então, assim, só pra poder esclarecer aqui. É, eu não tô dizendo que todas as pessoas que estão lá são tóxicas, né? É isso que eu tô dizendo. Como eu falei, tem pessoas lá bacanas, realmente. Mas, infelizmente, a marca da plataforma hoje, quando você pensa no nome X ou Twitter, infelizmente, sempre vem aquele pensamento de, ah, poxa, é uma plataforma que, né, tem muita gente tóxica lá que fala bastante coisa, muitas das vezes se escondendo atrás de nomes e perfis e fotos falsas, tá ligado? Pra falar o que querem, né? Sem achar que vai ter alguma consequência. Então, é uma plataforma que eu particularmente não me vejo utilizando, né? Mas, é, todo, todo, toda a plataforma teve seu início bom, né? Mas, no caso do Twitter, embora teve um início talvez até interessante, mas, a sua atualidade não está condizendo com o seu começo. É complicado. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o meu react. Como eu falei, é, eu vou deixar o link desse vídeo aqui lá do webpedia da descrição do vídeo, tá bom? E bora dar uma moral pro cara, porque o maluco tem potencial. Tamo junto, até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E das mor�� E das mor rest multiplica E ja E ja E ja E ja E ja Ambra E E Obrigado.